Essa obra foi feita a partir da composição Apocalipse de Solitiname, de Gilberto Mendes, que faz parte de um crítico para piano de 1935, intitulado Tres Pontos de Portada. A luta dos processos de álcool de cultura viventes alíquios, apresenta um parágrafo pós-minimalismo de forma mais situada que a companhia de Solitiname se refere ao ponto homônimo, que trata, só falar tão difícil, gente, que trata da tragédia corrida na Nicarágua, na década de 1970, com cenas de violência e reflexão policial, e a gente vai falar que, é, isso aí, passando a palavra, então, para a compositora, que vai falar, quer falar alguma coisa para essa professora? Então, é, minha cola está no meu celular, mas, é, quando teve o congresso, né, a Rita falou, não, você pode compor alguma, né, uma música inspirada em algum trecho de obra de Gilberto Mendes e tal, aí eu merimei, ele me mandou algumas peças e eu ouvi a Apocalipse, essa, e aí eu me inspirei, é, num, num excerto da música, né, quer dizer, um pedacinho, assim, algumas notas, e, e acabou sendo, como é Apocalipse, né, a primeira coisa que, o primeiro sentimento que eu tive, né, é medo, né, e juntou, a gente ainda estava virtual, né, naquela época o congresso foi virtual, né, a gente não estava no presencial, então, é meio que mistura tudo, assim, né, os sentimentos, né, da, nessa, nesse momento, pós-pandêmico e volta, né, covid e volta, aí vai virar medo de novo, né, então, é todo assim, então, é meio apocalíptico, também, né, então, com vocês, fear, medo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL